Vamos olhar para o Botafogo, né? Porque o Botafogo começou o campeonato super bem, tudo indicava que seria o campeão, porém começou a ir patinando, foi patinando e aí não deu certo. Se quer, ficou no G4. A Raquel Morim vai trazer as informações para a gente, porque agora o Botafogo está inclusive contestando, né, Raquel, o que aconteceu durante algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Conta para a gente. É isso mesmo, Carol. O Botafogo enviou um ofício ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, solicitando que providências sejam tomadas. O Botafogo acredita em manipulação de resultados de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Então o pedido foi feito com base em relatórios feitos por uma empresa de análise, contratada pelo presidente da SAF, o empresário americano John Textor, e essa empresa foi contratada para investigar a atuação dos árbitros dentro do Brasileirão. O Glorioso promete ir até as últimas consequências, acionando inclusive a Justiça Comum para mostrar que foi prejudicado pela arbitragem. A gente lembra, Carol, que toda a polêmica envolvendo o empresário americano John Textor começou no dia 1º de novembro, quando o Botafogo perdeu para o Palmeiras por 4 a 3, dentro do estádio Newton Santos, o Engenhão, uma virada impressionante do time paulista. O empresário americano não gostou quando o Adrielson foi expulso, o jogo ainda estava 3 a 1 para o Botafogo, e no final da partida falou em corrupção e roubo. Ele, inclusive, foi suspenso por 35 dias pelo STJD, depois dessa declaração, e foi processado pela CBF. Então agora o Botafogo contratou uma empresa, pretende ir até as últimas consequências para mostrar que sim, foi prejudicado. A gente vai seguir, claro, acompanhando, você destacou o time, terminou o campeonato de forma melancólica, depois de ficar na liderança por 31 rodadas, terminou a temporada apenas na quinta colocação, com um jejum de 11 rodadas sem vitória. Ontem perdeu por 3 a 1 para o Inter, lá em Porto Alegre. Volto com você, Carol. Obrigada, Raquel. Batendo aqui um papo com o Noriega sobre a situação do Botafogo, e aí agora, o quão recorrente é esse tipo de episódio, Noriega, você tentar explicar o que aconteceu falando em irregularidades na arbitragem. É tentar fugir da responsabilidade. O Botafogo não tem explicação para o que aconteceu. Para a maior derrocada da história do futebol brasileiro, uma diferença de 14 pontos e perder o campeonato. Então o que o John Textor, que é noviço no futebol, ele é um empresário, ele tem outros times de futebol, na França, na Inglaterra, mas ele não conhece profundamente o futebol. Não é novidade, já houve períodos em que foram apresentados dossiês, DVDs, Carol, cheio de erros supostamente apontados. Só que muitos desses erros, se eles forem apresentados, erros entre aspas, a comentaristas de arbitragem, analistas de arbitragem, eles não serão considerados erros. Então, quando se encomenda um relatório desse, se encomenda com um propósito. Ele já pediu que fosse feito o relatório para que atendesse a demanda dele. Então, é muito mais fácil para o Botafogo tentar analisar o que aconteceu dentro de campo para correção de erros e para buscar na próxima temporada, quem sabe, um título, do que tentar apelar. O que o Botafogo está fazendo é apelar. Está querendo esconder os erros dentro de campo para buscar uma justificativa em algo que não aconteceu.